Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula da turma de primeiro ano 02 da Escola Municipal Antônio Dacis Martins. Bem-vindos! Então, eu sou a professora Célia e estarei com vocês nesse ano na turminha do primeiro ano, sala 02, onde teremos um ano muito abençoado de muita aprendizagem. Vamos lá, pessoal? Hoje, vamos falar um pouquinho de nomes. Todo mundo tem um nome, não é verdade? Então, para falar sobre nomes, utilizaremos a letra da música de Toquinho, Gente Tem Sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e jazim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. Todos os brinquedos têm nome. Bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Então, pessoal, vocês vão conversar com a família de vocês para descobrir a história do nome. Quem escolheu o seu nome? Qual o significado do seu nome? Hum, será que todo mundo já sabe? Você já sabe escrever seu nome? Quantas letras seu nome possui? Vocês vão conversar com a família, com a mamãe, com o papai, com o vovô, para descobrir toda a história do nome. Pois na nossa sala, alguns alunos têm o mesmo nome. Mas são histórias diferentes. E na próxima aula, vamos compartilhar um pouquinho da história do nome de cada um de vocês. Inclusive, a história do meu nome. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.